Fala guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que bizarro com vocês No vídeo de hoje, topo, vem aqui pagar o bisu pros guerreiros que não querem servir Não querem ser recluto no serviço militar pra agora, em 2023 E fica me mandando mensagem, né? Farias, como ser dispensado? Ou melhor, Farias, o que fazer pra ser dispensado do serviço militar? Você realmente não quer servir? Então, bora lá pagar o bisu pra você Sem precisar quebrar nenhum braço, nenhuma perna, nem engessar nada, beleza? Então, fica aí o bisu pra você Primeiramente, mano, você tem que entender que nós estamos falando aí do sistema do serviço militar Obrigatório das Forças Armadas Então, se você não conhece esse sistema Não quero conhecer mesmo não, mas é um sistema bem aleatório pra não se falar outra coisa, né? Então, acontece umas coisas bem estranhas nesse sistema aí E possa ser que aconteça com você também aí no outro lado Então, já fica o aviso Com certeza você já deve ter escutado aquela história Ah, fulano de tal não queria servir e acabou servindo Ah, fulano X queria servir e acabou sendo dispensado Você já escutou? Com certeza já deve ter escutado, né? Então, possa ser que aconteça com você Que você tenha ali um perfil X que o quartel busca, né? E você não queira servir por motivos próprios, tá tudo bem? Mas mesmo assim, acabe servindo por conta desse tipo de sistema, beleza? Já fica aí o primeiro aviso pra vocês Segunda coisa que vocês têm que prestar atenção é Mesmo você não querendo servir Não querendo entrar no exército, na marinha, na aeronáutica Não querendo perder tempo com isso, né? Você é obrigado a se alistar E vale lembrar, se alistar não é servir, beleza? Se alistar é uma coisa, servir é outros 500 Se você servir, você tá lá fardado, tá recebendo tudo mais Se alistar, não O alistamento é obrigatório Então, você que vai se alistar Você que tá completando 18 anos e vai se alistar O alistamento nada mais é do que você se cadastrar No banco de dados do sistema do serviço militar Pronto, é só isso Só pra você fazer no online, no site, né? Ou até mesmo na junta militar Outro bizu aí pra você que não quer servir Quando você for se alistar no site ou na junta militar Nesse primeiro momento, não é o momento que você vai falar Ah, eu não quero servir e pronto, acabou Não, não é assim que funciona Poderia ter, né? Eu sempre falei isso aí Poderia ter lá no sistema lá do serviço militar no site Quando você se cadastrar tudo lá no finalzinho Você quer servir sim ou não? Se você não quiser servir, coloca lá não Vai receber o seu CDI e pronto Vai tocar a sua vida, nunca mais vai querer saber Do sistema do serviço militar Não vai perder tempo com nada Não vai ter dor de cabeça Poderia ter, né? Mas, infelizmente, não tem E não é assim que funciona Então, você vai ter que se alistar Depois que você se alistar Você vai acompanhar o site E o sistema do site vai te mandar uma mensagem lá Dizendo data, hora, local Pra você se apresentar Pela primeira vez no quartel Mesmo você não querendo servir, beleza? E quando você for se apresentar no quartel A primeira vez Com certeza, eles vão perguntar Em pleno 2022 Dois seres não perguntaram, né? Mas, com certeza, eles vão perguntar assim Quem aí quer servir? Quem aí é voluntário a servir? Quem tem o sonho a servir? Quem quer, levanta a mão Quem não quer, deixa a mão abaixada Ou então, se eles perguntar ao contrário Quem não quer servir? Quem não é voluntário? É nessa hora que você não quer Vai levantar ponto Não sou voluntário a servir Não quero servir Você vai falar isso É simples, beleza? E se eles perguntarem o motivo Você vai falar Não, eu não sou voluntário Porque eu tô estudando Porque eu tô trabalhando Tem outros planos e tudo mais Vai falar isso, beleza? Basta dizer isso Outro bizuro, mano Não adianta você quebrar um braço Não adianta você quebrar uma perna Mostrar testado e isso Cara, só dizer que não é voluntário a servir Basta dizer que não é voluntário a servir Você já tá meio caminho andado Se você realmente não quer servir Só falar isso que já era, mano Porém, tem também O outro lado da moeda Que é Dependendo da sua OIM Dependendo da região Dependendo de onde você mora Possa ser que o contingente Um número, né? De recrutas Pra aquele quartel Seja baixíssimo Então vou dar um exemplo aqui Pra você entender Eu moro na cidade de Fortaleza Uma cidade grande, né? Então todos os anos aqui Só um número aleatório Pra vocês entenderem Aqui em Fortaleza Abre todos os anos 10 mil vagas, né? Pra ser recruta 10 mil Porém, 200 mil guerreiros Se voluntaria Pra essas 10 mil pessoas Então, mano Eles vão dispensar gente Pra caramba Tá entendendo? Mas você possa ser Que mora aí Em um local mais afastado Que tenha menos pessoas E o local onde você mora Tenha, sei lá 100 vagas, né? E apenas 500 pessoas Se voluntaria E você tá dentro ali Dos voluntários Tá entendendo? E aí eles vão filtrar Vão fazer toda a peneirada Pra poder colocar Os camaradas Que ele busca o perfil, né? Que é ali Que tem alguma profissão Que tem a saúde de dias E tudo mais Enfim, tem outros vídeos Aqui no canal Falando mais sobre isso, beleza? Então mesmo você não querendo servir Você tem o perfil Que o quartel busca E comparado a outros voluntários Que querem servir Você é melhor do que eles E acaba ficando no quartel também É assim que funciona Porém, cara Se você não quer servir Esse é o biso máximo Dizer que não é voluntário a servir Que não quer servir, beleza? Vocês perguntaram o motivo Fale o motivo E aí já era, cara Recebeu o CDI Foi lá jurar a bandeira Já era, tá pronto Lembrando também, rapaziada Quem é reservista, beleza? Ah, vou buscar minha reservista Quero minha reservista Tem esses papos assim, né? Reservista vem da palavra reserva Reserva é quem vai servir Se você quer ser reserva Você vai servir, beleza? Então se você não quer servir Você tem que ter o CDI Certificado de Dispensa de Incorporação Certo? Então o vídeo é esse aí Espero que vocês tenham assistido a vida Beleza? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu faço um próximo vídeo Pagando biso pra vocês Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Fica com Deus